Lança as questões, responde quem quiser, até porque vocês são os autores deste livro. Porquê que surgiu este livro? Que material é este que vamos encontrar neste livro? Basicamente, isto é uma síntese daquilo que é a Operação Marquês, com a qual as pessoas foram confrontadas ao longo de três anos. Já agora, porquê que se chamava Operação Marquês? Está aqui explicado. Sim, exatamente. A Operação Marquês, penso que isso é sabido, mas pode-se resumir. Porque José Sócrates vivia perto do Marquês de Pombal, e quando as pessoas iam ter com ele, nas escutas que estavam a ser organizadas pelos investigadores, costumavam dizer a eles, olha, vou ao Marquês, para não dizer que vou ter com o José Sócrates. Era uma espécie de código. Não se convinha falar do nome dele ao telefone, dizia-se, vou ao Marquês. E, portanto, já se sabia com quem é que as pessoas iam falar, e, portanto, os investigadores acabaram por batizar a Operação com este nome. Mas é o nome bem achado. A opinião pública foi bombardeada ao longo destes mais de três anos com notícias acerca da Operação Marquês, portanto, tem a ver com a atenção do José Sócrates, já aqui falámos. Simplesmente era preciso agora, quanto a mim, reconstituir todo este puzzle num único livro para que realmente as pessoas entendessem tudo o que é fundamental sobre o processo. Isto quer dizer que vocês entraram no processo, consultaram o processo, todo dele, não é? Pois, tivemos acesso. Mas constituíram-se assistentes ou não foi necessário? Eu não sou assistente. Nós éramos assistentes. A Felícia tinha uma situação diferente e ela dirá. Nós éramos assistentes. Agora, para as pessoas que não entendem bem esta linguagem, o que é uma pessoa constituir-se assistente de um processo? Qualquer cidadão... Paga uma taxa, não é? Pode-se constituir assistente de um processo. É uma forma, digamos, de se estar a fiscalizar, quer a Justiça, quer as pessoas que estão a ser investigadas. Mas qualquer pessoa, qualquer um de nós pode ter acesso a este processo concretamente. Portanto, tudo o que aqui está é o processo. Ou é uma síntese do processo, porque é uma síntese de 4 mil páginas, não é? Nós temos aqui as escutas, temos aqui as inquirições, etc. Muito mais de 4 mil páginas, são dezenas de milhares de páginas. Após o julgamento, após transitar em julgado, caso exista julgamento, caso exista condenações, após transitar em julgado, o processo passa a ser do domínio público. Agora, é evidente, nós estamos a falar... Quando se fala da Operação Marquesa e do processo, parece que é uma coisa muito fácil, não é? Nós estamos a falar de 140 volumes, qualquer coisa assim. Cada volume tem umas 450 páginas, quando não tem mais. Mais anexos ainda, por cima. Mais os anexos, anexos de análise financeira. O que é que vocês viram? Porque temos aqui, temos a transcrição, por exemplo, aqui de muitas escutas telefónicas, de muitas conversas através do telefone. Nós tentamos escolher aquilo que achamos que é essencial para que se tenha uma compreensão para o entendimento do processo. Pode ilustrar o que está em causa, não é? E o que é que está em causa? Está em causa um ex-primeiro-ministro que sobe ao poder em 2005, se não me engano, com um intuito, um objetivo de enriquecimento ilícito? É essa a acusação, e eu penso que é brutal quando se faz uma acusação destas a um governante, nada mais fica por dizer. E o Ministério Público acusa José Sócrates de ter traçado um plano para chegar ao poder, apoderar-se do mecanismo de Estado, para poder enriquecer. Isto é terrível. E depois tem a ver com a gestão da nossa banca, com o maior banco privado, ou se o maior banco privado, que é o Banco do Espírito Santo, com a maior empresa, uma das maiores empresas, que era uma empresa exemplar a nível internacional, que era a P&T, que foi completamente destruída ao nível da gestão, com o Banco Público, que é a Caixa de Alto Depósitos. Onde aparece o nome de Armando Varas? Exatamente. E, portanto, toda esta gente, no fundo, está à frente das instituições, de empresas, de sociedades, bancos, etc., e gera de forma totalmente irregular... Alguns contorrentes com a ordem da liberdade. Apenas para satisfazer certos interesses privados, particulares, através do pagamento de comissões ilícitas, que circulam para o estrangeiro, vão para as chamadas offshores, e, portanto, é muito difícil depois conseguir controlar o resto desse dinheiro, até chegar ao destinatário final, que é o que, de facto, vai beneficiar desse dinheiro. E, muitas vezes, o nome dele não aparece, aparece aí o nome de outro, não é? Como é o caso de Carlos Santos Silva, que é o tal amigo de Eletro, José Socas, José Socas nunca aparece ligado a uma conta particular... Pois aí é restar, não é? Mas é outro estilo... Vai sempre beneficiando daquilo que... Vai sempre beneficiando do amigo... Ele vai dar... Que lhe dará milhões. Dá-lhe milhões? Quer dizer, o amigo nunca regateia, porque o outro... Portanto, José Socas se telefona, diz, eu quero isto, eu quero aquilo, e ele vai dando, vai dando, vai dando sempre, sem nunca pôr em calas aquilo que ele lhe pede. E, portanto, naturalmente, vê-se quem é que realmente é o verdadeiro don do dinheiro, por assim dizer. Mas o importante, eu penso, até para se perceber como aquela cabeça funciona e está sempre atenta, é que o primeiro teste de ferro de José Socrates, o homem em quem ele verdadeiramente confiava não era no Carlos Santos Silva, era no Primo, que nós conhecemos pelo gordo do Freeport. Aliás, por aqui, por este processo marquês, desfilam vários protagonistas que nós já conhecíamos através de outros processos, como o Freeport ou a Operação Faça Oculta. E, por exemplo, este Primo, e por isso esta operação, esta investigação, sem ser tão difícil de desmontar, porque há circuitos financeiros altamente sofisticados, este Primo do José Sócrates, que tinha ainda antes de 2005, uma offshore, com a história do Freeport, com alguns processos que começaram a aparecer, como o Amadora, a Amadora Connection, era assim que nós chamávamos, e o Freeport, há uma necessidade de salvaguardar este Primo, quase de o apagar. E é aí que se cria uma fundação em que passa a ser o titular Carlos Santos Silva, de facto um amigo do José Sócrates, mas não tão próximo, não é? A família e o clã. Neste livro... Mas um amigo de muitos anos, um amigo de muitos anos. Um amigo de muitos anos, mas prima é prima. Penso que mesmo dos tempos escolares, não é? Não é prima é prima, mas é prima é prima. Não será tanto o tempo de escolares como o José Sócrates quer fazer crer. E nessa... Não, é mais tardio. É, é mais tardio. É, isso é mais tardio. E só que, curiosamente, há sempre um rastro que se deixa, portanto, caso o Santos Silva morresse, havia agregado a todo este processo financeiro uma espécie de um testamento em que o herdeiro de 80% da fortuna era para o Primo Gordo. Portanto, há sempre o... Mas é sempre o Primo, não quem é o próprio, não é? Portanto, há sempre alguém ao lado. Muito próximo. E era o Primo que já se desconfiava e que, aliás, é dito, por elementos que tiveram intervenção no processo do licenciamento do atlete de Alcochete, é dito, nós pagámos ao Gordo. Eles falam várias vezes do Primo, o Primo, o Gordo, etc. Esse processo acabou por ser equivado. Portanto, nós podemos dizer, eu acho que, quando se acaba de ler este livro, a pergunta óbvia é como é que nós fomos governados durante seis anos por este homem... Um homem que é eleito com capital de esperança neste país como há muito tempo não se via. Exatamente. Que era o homem, o reformador, aquele que pretendia reformar o sistema. Com a maioria absoluta, até. Com a maioria absoluta. E com o apoio entre alguns... Eu falo porque eu nunca dei cara por ninguém e dei pelo... Na primeira campanha, eu dei. Eu dei por ele. Eu dei por ele cara e participei, nomeadamente, em comissão. Porque acreditava neste homem, não é? Pois. E nós hoje, o que estamos a ver é que este homem é um logro. Aliás, como é que ele gostava de dizer quando a direita o atacava? Que era um animal... Era um embusto. Este homem é o maior embusto destes últimos dois séculos. porque vê o livro que ele quer fazer para voltar à política, não é? Portanto, ele sai derrotado e traça um plano. É um livro que é escrito... Ele é o homem do plano. Mas é um livro que é escrito por outro. É um livro que é escrito por outro. Mas isso é prática em muitos países, nomeadamente em Portugal, porque há pessoas que têm livros publicados que são escritos por outros. Mas não com o E.S. Requintes, ele dizia que tinha escrito diretamente... Há uma necessidade de informação. Isto é muito a caricatura, quer dizer... Essa de Caroz, no século XIX, falava sobre este tipo de gentinha, não é? Que era a gentinha da província. Ele queria ter, como tinha sido achincalhado publicamente por causa das suas credenciais... Por causa do seu curso de estudante. Ele quis criar, desta vez, uma imagem que reforçasse o seu regresso à política. Nós temos aqui o nome do autor... Vamos por partes. Temos aqui no livro o nome do autor verdadeiro desse tal livro, não é? É fácil chegar a ele? É fácil chegar a ele? É fácil chegar a ele? É porque ele recebe dinheiro... Em que ele recebe a mensalidade que às tantas atinge a um certo valor elevado, até 5 mil euros, que, aliás... Mensais? Mensais. Primeiro começa por ser eu, mas depois passa para a mulher dele. Exatamente. Porque ele tem um contato de exclusividade na faculdade, de direito, e, portanto, não pode continuar a receber. Mas, de facto, nós percebemos que a única finalidade desse dinheiro é pagar-lhe o tal trabalho intelectual que ele faz a favor dos... E já se preparava para fazer outro. E se preparava-se para fazer outro. Se é que não fez. E fez. Nós achamos que fez, porque saiu há pouco tempo um livro assinado por José Sócrates em que eles estavam a trabalhar, esse tal professor universitário, desde essa altura. Para além... A temática é, de facto, a mesma... Para além de um livro que não é escrito pelo próprio, mas é assumido pelo próprio como sendo seu, há depois a compra dos livros, não é? A compra dos livros. Para o fazer esgotar ou para o fazer permanecer durante muito... Até antes... Isso é do mais parulo que é. É do mais parulo que pode ser. Nem antes de ele sair, já havia compras encomendadas para que ele ficasse num stop. Aliás, é tão parulo que nem nós tivemos a ideia. Nunca nos passou pela cabeça. Não, mas há uma situação que eu acho que sim. E somos provincianos. perfeitamente aquilo que é o papel do José Sócrates neste processo e nesta situação, que é... É um pequeno episódio em que o tal amigo Carlos Santos Silva passa um cheque de 15 mil euros para o motorista de José Sócrates, João Perna, e quatro dias depois João Perna passa da sua conta 15 mil euros, um cheque de 15 mil euros para a conta de José Sócrates. E, portanto, José Sócrates é confrontado durante os interrogatórios com este facto e não é capaz de dar uma explicação. Eu acho que isto diz tudo de facto, apesar de José Sócrates ser uma pessoa que domina muito bem a língua, que aliás ele ganhava todos os debates na política. Sim, tem... A Assembleia de Repúblico. Ele tem o dono da oratória. A televisão, etc. Tem o dono da oratória. Aliás, era quase avassalador vê-lo numa tribuna da Assembleia. Ele responde sempre aos inquiridos que têm sempre explicações, nós sabemos que são explicações que ele na altura até pode estar a construir, mas tem sempre um discurso, digamos assim, para enfrentar aquilo que são as questões que lhe vão colocando. E, no entanto, nesta, da triangulação do dinheiro, ele não consegue arranjar uma explicação resolveável para isto. E mesmo quando... Está-se facto falhas na sua própria argumentação e na maneira como ele se faz. Mas eu, ao ler o vosso livro, muitas vezes pensava mas que chega a ser infantil isto, para mim, na minha cabeça, chega a ser infantil alguém pensar que todos nós somos burros e que achamos que há um amigo que dá milhões. Mas as crianças são maquiavélicas, sabes? As criancinhas, quer dizer, quando se nasce, já se nasce. Mas isto quase que não é... Esta infantilidade quase que não é compatível com o homem inteligente que ele é, ou não o consideras inteligente? Eu tenho alguma dificuldade em que eu posso considerá-lo posso considerá-lo um tipo esperto. Sim, esperteza é uma coisa, inteligência é outra. É inteligência pode ser aplicada de formas muito especiais. Exatamente. Mas hoje em que isto era todo um esquema bem montado, não é? Porque será fácil provar em tribunal por alguma razão e isto não se se arrasta a ano. Eu acho que se não fosse fácil provar... Exatamente. Porque é muito difícil conseguir apanhar o rastro do dinheiro. E o dinheiro deu a volta ao mundo antes de ir para os bolsos de Sócrates. Vários softwares, falamos da Suíça, falamos de Singapura, falamos das Bahamas, falamos da Grã-Bretanha, sei lá, por aí fora, não é? Isso é para nome de quem? É nome do Carlos Santos Silva? Ou do Primo? Não, em vários nomes. Élder Batalha, um empresário engolano e tal, quer dizer, o dinheiro vinha do Grupo Espírito Santo, portanto, Ricardo Salgado, depois ia para a Batalha, depois da Batalha ia para outros, depois ia para outros, enfim, depois o Armando Vara também, portanto, depois finalmente chegava à conta de Carlos Santos Silva. segunda acusação, sempre o dinheiro derivado de atos de corrupção. Sim, portanto, aqui estamos a falar de vários crimes. Nós estamos a falar dos crimes com o Grupo Lena, com a PT, com a Carta de Calçóis, etc. O dinheiro vai sempre parar ao Carlos Santos Silva, seja ele qual for o crime, o dinheiro vai parar primeiro ao Primo, primeiro inicialmente ao Primo e depois ao Carlos Santos Silva. Mas, com este circuito de dinheiro tão complexo, é um crime, sendo crime é de extrema complexidade, não era fácil investigar isto tudo, até porque dependia da resposta que as autoridades estrangeiras dessem aos pedidos de informação. Por exemplo, se Angola não colabora, é muito difícil, por exemplo, perceber como é que o dinheiro circulou, claro, e que circulou também por contas de pessoas que estavam em Angola. Ou a Suíça, que demora muito tempo e que tem regras especiais para responder a estes pedidos. E, portanto, tudo isto não se faz, de facto, do pé para a mão. Isto demora tempo. Agora, eu estou convencido que os investigadores não levavam, não elaboravam esta acusação se de facto não houvesse indícios fortes. E nós ao lermos o processo e ao lermos a acusação vemos que os indícios são de facto muito fortes e concorrem para esta ideia. Há um documento escrito com a letra de Ricardo Salgado onde ele faz a distribuição das luvas. Portanto, está as comissões ilícitas. Está as comissões ilícitas. X vai para este, Y vai para aquele, Z vai para o outro. Portanto, tudo aquilo estava ali distribuído como devia ser, não é? Em termos de inteligência, estás a ver. São tantas as ligações, são tantos os protagonistas deste intrincado processo que também é por isso que vocês dizem que é o próprio regime, é a própria democracia que está a ser julgada? Sim, com certeza. Esta frase, julgamento do regime, tem uma dupla acessão, não é? Uma dupla interpretação. Por um lado, porque achamos que talvez seja julgamento mais importante do regime atual que existe desde o 25 de Abril ou o regime criado com o 25 de Abril há 40 tal anos. Isso é uma maneira de ver as coisas. Por outro lado, porque é de facto a maneira como isto aconteceu e a facilidade com que é possível, digamos assim, estar no poder e portanto recorrer a todos estes meios ilícitos. Por causa das ligações, não é? Por causa das ligações. Ligações com pessoas que estão nos sítios certos. Seja fiscalizado, não é? Também o próprio regime está em causa porque nós não sabemos se situações destas não aconteceram anteriormente. Ou não estão a acontecer. Com outros responsáveis, com outros centros de poder, com outros governantes, etc. Simplesmente não foram investigadas de forma tão aprofundada como esta foi. E portanto, é todo o regime que está em causa e isto de facto interpela. Interpela-nos a todos nós, portugueses, cidadãos, que estamos preocupados com, digamos, com a regra pública, com a gestão das coisas públicas, para que no futuro as coisas se alterem e para que a transparência, o escrutínio, o controle dos meios de poder seja maior, seja mais apurado, mais eficaz e que situações destas altamente ergulares e que no fundo prejudicam os cidadãos, prejudicam os contribuintes, prejudicam os eleitores, não se repitem e não voltem a acontecer. Portanto, é também o regime que está em causa nessa medida. Ó Joaquim e Felícia, estou a receber já muitas mensagens, muitas perguntas. Diz a Tereza Fonseca, como se faz vida de luxo, bons hotéis, fatos, casas de luxo, empréstimos para pagar vida em França se não se tem dinheiro? Os portugueses são burros? Esta também é uma questão que é os sinais exteriores de riqueza, a não compatibilidade ministro e o tipo de vida que se faz, não é? Que se exibe, nomeadamente até mesmo o tipo de roupa Eu lembro-me do João Soares na revista Focos, há muitos anos, não sei se foi durante uma campanha, umas autárquicas, mas há muitos anos ele dizia na revista que Sócrates tinha uma vida de luxo, tinha uma vida acima da média. Portanto, é quase impossível nós imaginarmos, aliás, quando ele é detido, que é um dos momentos de grande tensão entre o círculo mais próximo dos Jés Sócrates, quer o feminino, quer o masculino, há uma conversa entre a jornalista Fernanda Câncio e a mulher de Carlos Santos Silva, aliás, que está aqui transcrita. Em que ela diz o Costa já desconfiava. É preciso dizer que Fernanda Câncio era na altura namorada de José Sócrates. Mas José Sócrates tinha mais namoradas. E há outra frase que eu penso... Se bem que isso não vale a pena falarmos aqui. Há outra frase. Se comprarem um livro, se lerem um livro, vão perceber. Se não se explicar quem ela é, não se percebe também o contexto do que se está a ser dito. Penso que há outra frase que também demonstra como é endémico este problema, que é um diálogo entre José Sócrates e António Guterres, em que Sócrates diz é, agora tenho uma vida excelente, o meu patrão é de Octa Farma, só viajo em executiva, fico em hotéis de luxo, preocupam-se bem comigo, só como em grandes restaurantes. E o outro reconhece de cifra imediatamente o conteúdo linguístico dizendo é pá, tens um tacho. Agora, é preciso que se diga que os sinais extremos de riqueza neste país não são considerados crime. Pois não. Portanto, é possível que eles... Não, tem que se provar num lugar deste tem que se provar de onde é que vem o teto. Podem se buscar uma suspeita, não é? Mas é preciso provar que há uma irregularidade na origem do dinheiro. Agora, há aqui uma questão muito interessante, a Dulce Gentil, que é uma telespectadora, que diz assim, se ainda não conseguiram levar o caso a tribunal por estarem reunir provas, as provas estão reunidas e a acusação já está feita, a fugir, quando exatamente o prenderam quando ele regressava ao país sabendo o que esperava. Quer dizer, só conhecendo a figura, só conhecendo bem a figura do José Sócrates, é que se pode imaginar... Mas ele não desconfiaria do que é que podia acontecer quando ele regressou naquele dia, naquela noite? Até porque ele portulou o voo, ele havia tendo informações. E há esse momento de indecisão, há esse momento de decisão que o leva a adiar, marcar e adiar voos consecutivos. Tanto que a operação está para ser realizada num dia, os investigadores vão todos para o terreno convencidos que eles regressam todos no mesmo dia, Carlos Santos Silva e o advogado que estava com ele acabam por ser presos antes e Sócrates... Portanto, ele esteve a meditar. E nessa meditação, e tendo em conta esta sua ambição para já, esta necessidade de dinheiro e depois esta ambição de voltar de novo ao terreno político, ao palco político, Sócrates é um homem que se atira para a frente. Ele não vê... Porque ele viveu sempre com um sentimento de impunidade. Mesmo face à investigação e mesmo face aos investigadores, não está a ser para a frente. Ele viveu sempre com um grande sentido de impunidade, porque ele já tinha... O nome dele já apareceu em vários processos. Eu penso que o mais simbólico de todos eles é a face oculta em que foram extraídas certidões com a suspeita de crimes muito graves, nomeadamente contra o Estado de Direito. E o que é que o José Sócrates viu? Que eram arquivados, quer dizer, foram queimados, aliás, mais as escutas. E isto eu acho um crime. Historicamente, nós não podemos um dia contar este período, este período histórico, porque um senhor Procurador-Geral da República e um Presidente do Supremo mandou queimar as escutas. Eu penso que isto exemplifica bastante o que é o regime. Então o que é o regime? É um regime de conluís? Ah, sim, não tenho dúvidas. Mas conluís aqui com tudo, com a comunicação social, com as grandes empresas, o poder financeiro. De facto... Por isso vocês dizem que certamente haverá danos... Não é inocente. Haverá danos neste processo que sobrevivem para o próprio edifício da democracia. A frase é vossa? Sim. Porque de facto isto é permitido no seio do atual regime. Portanto, alguma coisa está mal, não é? Não era suposto que estas coisas pudessem acontecer. Logo, ou bem que há condenações e então é a classe política que está posta em causa, ou bem que não há condenações e aí é a justiça que está posta em causa. Porque levantaram todo este burburinho, este burburá, por uma coisa que não existia, não é? Há sempre um risco e haverá sempre uma consequência. Portanto, isto nunca ficará condenado. Ninguém sai colmo deste processo, não é? Ou a classe política, neste caso concreto, José Sócrates e muitos erguidos. E a classe empresarial também. Ou a justiça. O poder económico, o poder financeiro também, de facto. E portanto, há muitas coisas que estão aqui em causa. Portanto, é impossível que deste processo resulte uma situação que fica tudo na mesma. Agora, este é um processo que ainda vai levar anos. Vai, e com os recursos e com os expedientes dilatórios que os advogados sabem como introduzir e tudo isso, eu não acredito que o julgamento comece este ano, por exemplo. Vamos lá ver. Eu acredito que haja julgamento, mas não sabemos quando é que... Acreditas que há julgamento? Acredito que sim, mas como é que só achei? Porque eu acho que vais-te a ler o livro. Sim, claro que sim. A quantidade da matéria acumulada, quer dizer, também seria um grande escândalo que se chegasse a este ponto, com uma acusação formulada com toda aquela matéria probatória que está no processo, as 4 mil páginas de acusação. Agora, seria um grande escândalo que não se chegasse a julgamento, alguma coisa também estava mal no funcionamento do sistema judicial português. Não é a nós que compete dizer isto. Claro, não é fácil provar, mas é para isso que existem... O crime económico não é fácil provar, mas não é entender. É para isso que existem os julgamentos em tribunal. O tribunal é a última instância onde as coisas de facto são provadas ou não são provadas. Mas não quer dizer também, há uma coisa aqui que é importante que se diga, não quer dizer que aquilo que é provado em tribunal é aquilo que realmente aconteceu. Há uma diferença. aquilo que é provado em tribunal é aquilo que é possível apresentar em tribunal como tendo acontecido. Mas há outras coisas que ocorrem... Mas já sabes que se não houver provas... Não, se não houver provas não se pode condenar. Exatamente. quer dizer que não tenham ocorrido os crimes. Está bem. Eu posso dar o exemplo, que para mim é um exemplo clássico, é que do Al Capone, que é um gangster americano... Tu dás sempre esse exemplo. Exatamente. A gente sabe quem foi o Al Capone, não vale a pena estar explicar. Portanto, assassinou o massacre do dia de São Valentim, em que liquidou 7 ou 8 membros de um gangue rival e tudo isso. Era contrabandista, introduzia álcool, que na altura estava proibido, bebidas alcoólicas nos Estados Unidos e tudo isso. A justiça perseguiu durante anos. A única coisa pela qual o conseguiram condenar em tribunal nos Estados Unidos foi por evasão fiscal. E portanto, isto não quer dizer que historicamente o Al Capone não seja um assassino e nós consideramos todos o gangue de serem um assassino. Portanto, há uma verdade histórica que é a verdade daquilo que realmente aconteceu, pois há a verdade judicial que é aquilo que é provado em tribunal. São coisas diferentes. Mas isso é que conta o que é provado em tribunal. Não. Para efeitos da história não é isso que conta. É aquilo que realmente aconteceu. E aí é o papel dos jornalistas e dos historiadores. Pode ficar uma eterna suspensão. Mas o que é certo é que os tribunais onde essas coisas se resolvem não é na comunicação social nem em programas de poluição o podem inibar, não é? Exatamente. Mas os historiadores depois têm uma visão também de diferentes coisas. Nós esperamos que desta vez não haja queima das fitas. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que ninguém destrua e mande queimar mais escutas e etc. Portanto, as provas sejam todas preservadas. Não me parece e acompanho desde... Daí vocês dizerem também que é o julgamento do próprio regime. Portanto, tem que ser uma coisa séria, não é? Exato. Parabéns até da própria classe política. Exato. Porque a classe política está aqui também em julgo. Mas está calada, está em silêncio e já há uma acusação. Mas então... E já há uma acusação e a classe política não diz nada. Toda ela? Toda ela. Do PS... Toda ela. Ou seja, é um modo incómodo também no meio disto tudo, não é? Até incómodo para o próprio partido de José Sócrates em primeiro lugar, não é? Porque ele foi líder do PS. E depois para toda a classe política porque de facto aqui há... Quer dizer, as pessoas estão um bocado embaraçadas com tudo isto. Não era suposto que acontecesse uma situação desta? Mas vocês estavam à espera de uma reação política de outros parceiros, nomeadamente de outros partidos? Eu acho que é normal. Se acontecesse... Olha o que aconteceu, por exemplo, estou-me a lembrar quanto é que na forma? Que não havia nada, não havia processo... O alarido que foi e não havia uma investigação, não havia um julgamento, foi um alarido. E outras coisas... Eu acho isso legítimo. Ah, pois, eu também acho legítimo. O que não acho legítimo é que depois em relação a outros casos haja um silêncio sepulcral. Que é o que está a acontecer aqui. Nesta fase sim, no início não, mas agora sim. Agora ninguém sequer pronunciar porque isto... Sim, no início não era óbvio. Isto é um assunto que queima. Queima os políticos. Nenhum político neste momento se pronuncia sobre tal assunto. Ninguém pega nisto. Nós esperá. E a classe empresarial, quer dizer, eu cada vez que me lembro... Não, nós temos aqui muitas ligações. Cada vez que me lembro que o Grupo Lena, por exemplo... E o poder económico. O Grupo Lena dava-se à luz de pagar, de dar uma avença a um cônsul da Venezuela para lhe arranjar, para estar às suas ordens sempre, e lhe arranjar os passaportes, vistos, rapidamente para a sua malta partir. Dar comissões, dar também arranjar uma verba para pagar a outro lobbyista venezuelano, o Temir Porras, que só isto é uma porra de uma situação, dar-lhe uma comissão para ele arranjar, e que tinha sido um braço direito dos chadas, dar-lhe uma comissão para ele arranjar estes negócios e mover empenhos junto do governo de Caracas. Escutas em que eles comentam, homens do Grupo Lena comentam com outros, epá, nós temos que conseguir uma fatia do bolo, é que isto dá para fazer um glossário, um glossário do crime, do crime aqui, do crime do colarinho branco. É impressionante, é dojente, é revoltante. O que é que mais nos impressionou negativamente em todo este processo e em toda a investigação que vocês fizeram e em toda a consulta que vocês fizeram para a elaboração deste livro? No que toca ao processo e à figura de José Sócrates? Quer dizer, para mim foi a descoberta do caráter da pessoa, isso vê-se muito com a história... que tu tinhas de José Sócrates. Eu, como tu, também tinha uma ideia muito positiva numa certa altura, porque realmente ele foi eleito como sendo um reformador, tendo conquistado uma maioria absoluta e, portanto, ele lançou reformas importantes neste país, é por isso que se diga e o primeiro governo de Sócrates tomou algumas medidas que são importantes, por exemplo, a simplificação, a administração pública, a maneira como os cidadãos podem mais facilmente resolver a sua vida na sua relação com o Estado. Todas essas medidas são extremamente importantes e são coisas que os governos poderiam ter feito e não fizeram. E, portanto, há uma... Esta é a visão positiva que tínhamos do político. Exatamente. Agora, a partir de certa altura, quando eu vejo acumular tantas situações que são estranhas, a questão da licenciatura, quer dizer, era uma personalidade bastante estranha. Aliás, essa é a primeira das questões, é o primeiro dos casos. É um diploma que não existe, que é tirado ao domingo e que tudo aquilo é feito um pouco como mais tarde Miguel Relvas, quer dizer, com equivalências, com favores de professores. Mas, porque nessa altura passou-se uma borracha sobre o assunto. Passou-se isso, depois aparece o caso Freeport, que é um bocado estranho, que é aquela história de licenciatura de construção... À má fila. Licenciamento da construção de um centro comercial. Desculpa, porquê que foi arquivado à má fila? Porque foi... Os magistrados ainda estavam a investigar e o prócuro deu ordens para que aquilo fosse arquivado. E depois, por fim, portanto, chegamos a esta situação em que há... Quer dizer, quando vejo o caso da aquisição do livro, já não estou a falar da escrita, de facto, a escrita, nós sabemos de outras pessoas que não escrevem. Mas isso assume-se, não é? Mas neste caso... Não se assume, não. Não se assume, não. Então, quem é escritor fantasma para já não pode dizer por contrato. e a pessoa que vende os livros... É muito difícil depois negar essas situações. Agora, aqui, e depois é a operação de compra do livro, o que queres estar na ribalta, a forma como o livro é lançado, a maneira como ele depois nas conversações... São milhares e milhares de euros que se gastam na compra do livro, não é? Exatamente, são. Um livro é 17 euros, adquirindo 10 mil exemplares que foram comprados desta maneira, através dos amigos e dos familiares, portanto, são 170 mil euros que se gastam na compra do livro. Já nas livrarias, quer dizer, quantos que... Às vezes as pessoas... Sim, sim, o livro fala disso que as pessoas já gozavam que a pessoa ia lá buscar aos 30. Mais 5, depois mais 5. Ah, então, vem buscar mais, não sei se a senhora estão aqui. Até os inocentes, as pessoas que apenas E depois era já explicações farrapadas para... Ah, são uns amigos que me pedem que eu vou para a província agora... Mas de tudo aquilo que tu averiguaste, que tu pesquisaste, que tu leste, que tu ouviste, de tudo aquilo que está aqui no livro, quais são as coisas que mais te incomodam na personalidade do José Sócrates? Enquanto ser humano ou enquanto... Incomoda-me o facto de ter sido enganado de certa maneira ou de ele estar a enganar... Ter-nos estado a enganar todos nós, porque, na realidade, aquilo que ele apresentava como sendo um objetivo de bem público não era de bem comum, não era fazer o bem comum, era... O governado tinha outra intenção, se havia uma dedicação de uma obra, de uma autostrada, autostradas a mais, trabalhos em escolas, etc. Tudo bem, nós precisamos de muitas dessas coisas, mas afinal havia, se calhar, ali, alguma outra intenção, que era receber também dinheiro dessas coisas todas ou de fazer circular comissões que depois iam parar a outras mãos e tudo isso. Portanto, de facto, há uma administração irregular que isso aí eu sinto-me traído até do ponto de vista do cidadão que eu sou, não é? Agora, eu gostava de dizer uma coisa, sobre a detenção de José Sócrates, que há essa pergunta que foi colocada pela telespectadora e que eu acho que nós não respondemos. A motivação da detenção. Havia a intenção dos investigadores, percebemos isso, de ter todo o grupo que estava envolvido neste tipo de traficâncias, por assim dizer, ao mesmo tempo, para que não houvesse fugas de informação, de ter um numa altura e depois outro noutra. E para que a investigação decorresse sem perturbações, não é? Exatamente. E para que não houvesse perturbações e a chamada destruição de prova, porque aqueles que ficavam à solta, não só, digamos assim, podiam destruir provas, como podiam depois preparar explicações para responder às autoridades judiciais. E, portanto, houve um momento e esse momento já estava a ser pensado há muitos meses, simplesmente era preciso apanhá-los todos em Portugal, todos ao mesmo tempo, eles viajavam muito, uns iam para aqui, para a Venezuela, para o Brasil, para Paris, etc, Londres e tudo isso. E, portanto, foi considerado uma altura crucial, que era justamente esse dia 20 de novembro, em que eles estavam no estrangeiro, alguns estavam cá, outros no estrangeiro, depois era preciso também lançar ao mesmo tempo buscas às empresas, a que estavam ligados, associados, e tudo isso tinha que ser feito em simultâneo. Portanto, era uma operação relâmpago. E essa operação envolveu centenas de agentes, desde a PSP, inspeção tributária, ministrados do Ministério Público, tudo isso. E debaixo de um certo secretismo, não é? Muito secretismo, porque não podia haver nenhuma fuga de informação. Isto quase parece um romance policial. Um momento, é verdade, e um momento escolhido foi esse tal dia, e depois isso até falhou, porque à última hora, só que a dia eu vou de regresso a Portugal, portanto, são todos detidos, menos eu que fico de fora, não é? Exatamente. E aí estavam a pensar que ele então poderia não aparecer. Aliás, ele tinha uma viagem marcada para o Brasil uns dias depois. Mas a verdade é que ele sabendo que ia ser detido porque os outros já tinham sido detidos, O patrão da Octaforma tinha ido com ele a París. A París, exatamente. o que é que os buscas, o que é que tinha acontecido, e depois foram à casa do filho dele, por exemplo, Aliás, ele avisou o pai. Ele avisou o pai, e finalmente ele veio, portanto, se é que o pai já não estava avisado. Do ponto de vista da investigação judicial, havia de facto a necessidade de tê-lo também. Aquela viagem do Lalanda de Castro a Paris, desculpa aqui. Pois é, é preciso explicar quem é o Lalanda de Castro e quem é o patrão. essa viagem que não estava de todo na agenda é altamente suspeita, quer dizer, é difícil. Ele poderia ter ido avisar José Sócrates. Exatamente, que ele já sabia que foi avisar. O que é que... quando ele é um homem sem qualidades. Portanto, ele não faz as coisas, fazem, ele é feito por outros. Ele apenas paga. Portanto, ele tem uma relação, eu já disse isto várias vezes, ele tem uma relação mercantil até nos amores, nos afetos, digamos. Ele paga afetos. Ele paga afetos. Aliás, há várias pessoas aqui receberem dinheiro regularmente de José Sócrates. Milhares de euros. Mas por que trabalham? E que ele nunca regateia. Mas por que trabalham? Essas pessoas... Pedem, preciso pagar a renda, preciso de 3 mil euros, preciso disto, preciso daquilo. Nunca regateia. Mas são pessoas que prestam os seus serviços. Eu trato disso. Não é por bondade. São pessoas que prestam serviços... E que convém manter caladas. Satisfeitas. Convém manter caladas. Aliás, há algum cuidado ao nível da esfera mais íntima. Há algum cuidado a incluir em determinadas festas privadas algumas senhoras que não sejam do grupo de inteira confiança. exatamente por isso. Mas também se aciona, digamos assim, o comportamento de certas instituições e das pessoas que estão à frente destas instituições. Por exemplo, a banca. Ou certas empresas. pessoas que nós admirávamos. Tu dizes em trunca, não é? Exatamente. Como gestores, como administradores. A branca não está em colmo todo este processo. Alguns banqueiros, não me há bem. Não está em colmo de droga. Não, não está em colmo de droga. que estavam à frente. Pessoas até que admiramos. Exato. E que agora não se veem. E depois estão envolvidas em todos estes esquemas. Resta provar. Realmente está uma grande exceção, não é? Resta provar. Como? Quer dizer, é complicado. Resta provar, evidentemente, mas nós já vimos o comportamento das pessoas. Tenho aqui uma curiosidade. Como é que se constrói um livro destes a duas mãos? Felice explica-te. Tem a ver com uma intimidade também. Pronto. Não, mas é que são... Quase 30 anos. São dois jornalistas. Intimidade profissional. Com certeza. Eu entendo. Dá muitos anos. Jornalístico. Mas são dois jornalistas, portanto... Mas como é que se constrói um livro a duas mãos? A sensibilidade é idêntica do idoto? Temos a mesma sensibilidade. Era aí que eu queria chegar. Já investigámos muitos assuntos parecidos, não é? O Joaquim Vieira sempre fez investigação. Eu digamos que... Eu costumo dizer que ele é o meu pai espiritual, mas eu iniciei a minha carreira com ele. Nós já tínhamos tido um... Um caso. Um trabalho. Uma biografia. Um caso. Um caso profissional. Os vossos casos são estes, são livres. Não. Quando eu o conheci, ele já era casado. Não estou a falar disso. Por isso não tive hipótese. Ela também. Não, mas... Quando ela começou a fazer a investigação, eu a deixei de fazer. Foi mais ou menos coincidente. Eu passei-lhe os meus contactos. E, portanto, sempre mantivemos esta ligação muito forte e discutimos muito os casos que ela foi investigando. Conhecíamos as mesmas pessoas, às vezes as mesmas fontes. E, portanto, lembro quando a Felícia lançou o caso Casa Pia, ela discutiu isso muito comigo antes de escrever os melhores notícias. Há aqui algumas pessoas que levantam esta questão. É um pouco uma questão comum a meios... Mas podemos garantir que nós somos os autores. Sim, sim. E que não mandámos comprar o livro. Não há escritores fantasmas. Mas há aqui algumas meia dúzia de pessoas que levantam a questão se vocês são assim tão eficazes na construção de um livro, na elaboração de um livro, quando se fala de políticos do PSD, como, por exemplo, Duarte Lima, Dias Loureiro, Cavaco Silva. Bom, eu estive, e fui a primeira jornalista a ir ao Brasil fazer o caso da Rosalina Ribeiro, cujo único... Supostamente assassinada por Duarte Lima. Exatamente. Supostamente assassinada por Duarte Lima. Dias Loureiro foi uma das pessoas que eu já tratei bastante quando foi no caso BPN. Eu já falei de toda esta gente. As pessoas é que têm uma memória curta. Já fizeste um livro sobre Passos Coelho? Uma biografia sobre Passos Coelho, porque faço parte. Mas esse era laudatório. Também ficham o Jerónimo de Sousa. Mas esse era laudatório. Laudatório? Eu não sei porquê. E o do Jerónimo de Sousa era laudatório? Sim, são. O do Paulo Inácio era laudatório? E o Valente Loureiro seria laudatório? Mas eu não estou a falar dele. Olha, não sei, mas eu andei aí à ameaça de bomba. Até me fui esconder para casa de guerreiro. Mas olha, outra questão interessante. Já foram ameaçados por causa deste livro? Não, esse não. Não, creio que não. Quer dizer, há certo tipo de ameaças neste momento. A ameaça maior ao jornalista são os processos judiciais, nomeadamente os processos cíveis. Porque eles já perceberam então comigo essas coisas do tentar ameaçar e coloque-os aqui. A mesma coisa. Não dá, não pega. Não funciona. O livro está aí em qualquer livraria. Foi editado, volto a referir, pela Esfera dos Livros. O caso Sócrates, leiam como eu fiz e depois tira as suas exilações. Muito obrigados aos dois. Obrigado. Qual é o próximo? Polícia, qual é o próximo? É pornográfico. Juro-te. Só disse disparate. Juro-te. Não é picante. O próximo livro é pornográfico. Não é picante. Mas é um escândalo pornográfico, é um escândalo sexual. Não, não é nada. É da minha cabeça, é um escândalo cerebral. Tu poupa-me, tu poupa-me. Tu pratica sexo antes. Tu poupa-me. Tu poupa-me. Tu poupa-me.